Se sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor Nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho amor e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Não quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Palavra fale mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço A meus pais de Lagoa Encantada Te amo no fundo do meu coração Um abraço especial de Márcio José e Léo de Bahia Palavra vale mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu quero agradecer a Deus Mais uma vez Por ele consentindo a salve O mais novo CD E assim de tabacaria Um abraço de Márcio José Valeu O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar nos olhos teus No telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda por si me esqueceu que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil A ser tão duro, a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Por que não foi por telefone Que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Se você quer levar o sucesso de Márcio José em sua cidade O meu telefone pra contrato é 231-6474 Celular 9961-9888 É só ligar e falar Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil A ser tão duro, a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Por que não foi por telefone Que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desculpe, mas vou desligar Desliga esse telefone Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Eu quero agradecer mais uma vez A Gilmar Oliveira do estúdio Mixmania Por essa força maravilhosa Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu amo Eu amo Eu amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso 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 De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu quero agradecer Meu amigo de Jamachor Por ter feito esses arranjos maravilhosos No CD de Márcio José Muito obrigado Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo um escravo Sendo um escravo de uma solidão Eu amo Eu amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso 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 De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso 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 De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Essa vai especialmente pra Cid Tabacarino Meu fio Meu grande patrocinador do CD de Márcio José Valeu Gravado em Mix Mania Tô por aí Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha a perdida em altas madrugadas Vou por aí Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Entradas que não entra minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí E pra onde ir Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha a perdida em altas madrugadas Vou por aí Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Entradas que não entra minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Vou por aí E Vou por aí Pra onde ir Eu quero aproveitar mais uma vez Mandar um querido forte abraço Pra Cid Tabacaria E Léo de Bahia E a todo o povo de Léo que Acompanha o meu sucesso por aí Valena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Os velhinhos queres acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos 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 Ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Eu te amo, Malena Volta pra mim, volta, vai Só você me faz feliz Você é meu grande amor da minha vida Volta pra mim, volta, vai Eu te amo Eu te amo Muito Se você quer levar um show de Márcio José em sua cidade Meu telefone pra contrato é 231-6474 É só falar com o Cid Tabacaria Valeu! Malena Malena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes Cor de rosa Cor de rosa Minha senhora Cor de rosa É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos 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 Ciúmes de você Amigos 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 Não adianta nada, não há dinheiro que pague, ternura antiga. Que sempre curte o sucesso de Márcio José, sempre, sempre. Valeu, muito obrigado. Sucesso, só lembrança. Só lembranças, só lembranças, e nada mais. Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou a minha paz. Foi tanto amor que eu lhe dei, e nunca pensei que ela fosse mudar. Agora só resta esquecer, pois não posso viver sem pra lamentar. Talvez ela seja feliz, pois o bem que eu lhe fiz, o desprezo pagou. Partiu deixando a tristeza, e a incerteza, de um novo amor. Só lembranças, só lembranças, só lembranças, e nada mais. Só lembranças, só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou a minha paz. Hoje essa dor me carrega, talvez ela nega o quanto me quis. Nos braços de outra mulher, procuro esquecer, quem me fez infeliz. Mais é grande a minha dor, eu sei que não vou ser feliz nunca mais. Só lembranças, só lembranças, só lembranças, só lembranças, e nada mais. Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou a minha paz. Amigo DJ Toque esse brega rasgado Estou apaixonado, alucinado por uma mulher Se você tocar, vai fazer feliz o meu coração Amigo DJ, até por favor toque esta canção Amigo DJ, até por favor toque esta canção Ela fala de nós Fala do nosso amor Amigo DJ, até por favor toque esta canção Amigo DJ, até por favor toque esta canção Ela fala de nós Fala do nosso amor Amigo DJ, até por favor toque esta canção 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 Eu decidi Amigo DJ, até por favor toque esta canção 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 Agora, quem parte sou eu, eu tenho que ir, não posso ficar Agora, quem parte sou eu, eu tenho que ir, adeus Quero te falar uma coisa, que já não cabe em meu coração Até que enfim, nasceu pra mim, uma paixão Acho que não é mais segredo, porque o meu olhar já entregou Até que enfim, nasceu pra mim, um grande amor Não saia nunca mais do meu abraço, não deixe o meu corpo se encobrir Que em todas as manhãs da minha vida, eu prometo estar aqui Não deixa minha boca sem teus beijos, não se perca de mim na multidão Sem teu amor que anda o meu destino, eu me chamo solidão Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida Ah, raios de luz que iluminou toda a minha vida Não saia nunca mais do meu abraço, não deixe o meu corpo se encobrir Que em todas as manhãs da minha vida, eu prometo estar aqui Não deixa minha boca sem teus beijos, não se perca de mim na multidão Sem teu amor que anda o meu abraço, eu me chamo solidão Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida Ah, raios de luz que iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida Ah, raios de luz que iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida Ah, raios de luz que iluminou toda a minha vida Alô, candeias, feira de santana, salvador E a minha querida Irecê, simbora convir Meu ex-amor se não for bem de muito Dê-me uma chance pela última vez Posso o apelo de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Faz comigo um fim de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Um abraço aos meus amigos Carlinhos da Pita E João Rufino da Cidade Irecê Toque meu rosto, se aquece meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Essa vai para os meus amigos Seu Divaldo e Raimundo Oliveira Em Jussara, Bahia Canal Nostálgico Música com qualidade no Youtube Como geólogo do seu coração Desde que eu veja seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve aos céus Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Como geólogo do seu coração Desde que eu veja seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leve aos céus Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu Quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Ia se fazendo minha religião Coisas que de mim não sai A primeira vez que me chamou de paz Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi Que o homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre a minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenho a certeza que eu vou sempre estar Perto de você aonde quer que eu vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre a minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenho a certeza que eu vou sempre estar Perto de você Perto de você aonde quer que eu vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Filha você tem alegria que eu vá te hive Filha você tem alegria que eu vá te amo Diz pro seu adoro Filha você tem alegria que eu não estou E você que eu vá te amo Só um abraço Você chegou dizendo me amar Fingia ter um grande amor para me dar Mas sem ter motivos você foi embora Sozinho e estuviando Você nunca soube o que é amor Você desprezou quem tanto te amou Você jogou fora um coração que sempre te amou Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração Você chegou dizendo me amar Fingia ter um grande amor para me dar Mas sem ter motivos você foi embora Sozinho e estuviando Você nunca soube o que é amor Você desprezou quem tanto te amou Você jogou fora um coração que sempre te amou Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração Foi uma ilusão, não existe amor no seu coração Como foi tão lindo, o nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas e oferecia pra mim E depois sairmos direto pra sua mansão E nós dois se enrolava fazendo amor em seu colchão Em meu rosto manchado ficou do seu batom Na minha camisa o seu perfume molhou Era tanto amor que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas pra gama o meu coração Era tanto amor que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas pra gama o meu coração Como foi tão lindo, o nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas e oferecia pra mim E depois sairmos direto pra sua mansão E nós dois se enrolava fazendo amor em seu colchão Em meu rosto manchado ficou do seu batom Na minha camisa o seu perfume molhou Era tanto amor que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas pra gama o meu coração Era tanto amor que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas pra gama o meu coração Era tanto amor que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas pra gama o meu coração Era tanto amor que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas pra gama o meu coração Gilar dos CDs, o moral de Marco Eu já sei, sei que vai ligar Querendo me encontrar Não deu valor no meu coração Não deu valor no que eu senti Você tem no coração chorar Se foi sem me avisar Não deu valor no que eu senti O dado que se faz se paga aqui Mas seu amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sofrer Vai se lembrar Quando alguém magoar você Se for sonhar Se for sofrer Se for sofrer Vai se lembrar Só quero amar você Eu já sei, sei que vai ligar Querendo me encontrar Não deu valor no meu coração Não deu valor no que eu senti O dado que eu senti O dado que se faz se paga aqui O dado que se faz se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sonhar Se for sofrer Se for sofrer Vai se lembrar Quando alguém magoar você Se for sonhar Se for sofrer Se for sofrer Vai se lembrar Só quero amar você Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto